Olá! Vai começar o programa mais inspirador da televisão brasileira. Está no ar o Educação! Quem vai contar suas histórias aqui hoje é o ator e produtor Fernando Sampaio. Fernando, um prazer receber você aqui no Educação. Prazer todo meu, uma alegria imensa poder ter um programa tão especial como esse que leva esperança, paz, alegria para o coração das pessoas. E estou aqui, vamos lá, quero conversar bastante. A gente está precisando tanto disso, não é, Fernando? Poxa vida, trazer esse respiro para a vida, trazer esse momento que a gente consegue meditar ouvindo coisas boas que as pessoas falam para a gente. Com certeza. E você começou no teatro aos 12 anos de idade. Conta essas primeiras experiências, como é que foi isso? Ó, 12 anos foi a minha primeira peça profissional. Na verdade, eu comecei no teatro com 7 anos de idade. Eu comecei fazendo teatro na igreja e, para mim, foi uma grande descoberta, sim. Eu já me sentia, já me achava um artista ali, quando eu fazia um monte de esquetezinhas dentro da minha casa, para a minha família, para os meus pais, para os meus primos. Todo mundo adorava as minhas tiradas ali de criança. Então, eu frequentava uma igreja que tinha um teatro praticamente profissional. Eles faziam tudo com muita seriedade e eu embarquei nessa e foi, para mim, assim, muito especial. Então, aos 7 anos de idade, eu fiz a minha primeira peça com um primo meu na igreja. E depois eu fui fazendo teatro na escola e depois eu fui para uma outra igreja também que tinha um teatro muito forte. Aí já era um teatro bem profissional, mas era teatro de igreja. Então, eu fui fazer um curso de teatro com o Manuel Lopes Fontes, que é um grande diretor na Bahia e aí ele me deu a minha primeira oportunidade que foi fazer uma peça profissional aos 12 e depois eu não parei mais porque o bichinho da arte ali me picou e graças a Deus que ele me picou porque eu amo, eu acho que a arte, acho não, tenho certeza que a arte transmuta muitas coisas. A gente vai ali, se abre e se deixa transpassar pela arte através de uma peça que a gente assista, através de um filme, de uma série e esses transpassamentos que acontecem transformam a gente, se a gente prestar bastante atenção na mensagem contida ali, a gente se transforma mais ainda. Eu acho que a arte é o que diferencia, faz a gente realmente olhar no espelho e falar assim, eu sou humano. Isso é exatamente a expressão de cada um. Isso é lindo diante da vida, diante do mundo, diante das circunstâncias. Como a gente lê isso, essa leitura humana, acho que isso vem da arte, com toda a sua provocação, enfim. E aí, como é que foi? Você falou, poxa, começou lá aos sete anos, na igreja. Como os seus pais, enfim, a sua família recebeu isso? Veja, você, os sete anos ali, tudo bem que começa com a questão religiosa, o que deve, ao meu ver, e aí você vai confirmar, ter facilitado no sentido de, poxa, ele está indo para a igreja e tal, não é uma coisa profissional, é um exercício da fé também, e aí, de repente, a coisa vai caminhando, vai caminhando para o profissional. Como é que isso foi recebido na sua família? Olha, minha família, eu sou da Bahia, né? Eu sou de Salvador, a minha família não tem nenhum artista, não tem ninguém que seja desse meio. Minha mãe sempre teve um pouco de preocupação por conta de que, mas como que você vai conseguir chegar em algum lugar com isso, né? Como é que isso vai ser a sua primeira profissão de todas? Você não quer fazer uma outra coisa e você vai conciliando com isso? Mas eu sempre achava que eu ia me distanciar se eu fosse por outros caminhos. Claro que sim, no primeiro momento, eles acharam ótimo estar indo na igreja, ali é o melhor lugar para ele estar, mas a gente sabe que nós temos excelentes bailarinos que saem das igrejas, nós temos excelentes cantores que saem da igreja. Cantores? E artistas que saem da igreja, porque na igreja tem aquele lugar ali de a gente comunicar muito bem e de fazer arte com muito profissionalismo. Eu frequentava uma igreja em Salvador que entrou para o calendário cultural da cidade, as peças. Eu acho isso magnífico. Você vê em outros países, as igrejas são... Eu assisti a uma verdadeira, sei lá, um espetáculo assim sem igual numa igreja fora do Brasil. Enfim, você vê os espaços, como a gente deveria aproveitar mais os espaços, porque realmente... E claro que existia uma preocupação quando eles viram que aquilo estava se tornando muito sério para mim, assim, sabe? Quando eu... Minha mãe não pôde pagar um curso que eu queria fazer, esse do Manuel Lopes Pontes lá, eu com 10 anos de idade, ela não pôde pagar, ela não tinha como pagar. E eu fui trabalhar numa sorveteria, colocando bola de sorvete. Eu vi que a sorveteria não abria na parte da manhã. E eu falei, olha, eu abro a sorveteria, eu limpo... Tinha 10 anos, era uma criança. Caraca! Enquanto eu estiver aqui limpando, organizando as coisas para você abrir depois do almoço, eu vou colocando uma bola ou outra, anoto aqui para você, deixo o dinheirinho aqui separado, e você paga meu curso de teatro. E a mulher tocou fazer isso. Para tudo, Fernando! Você, aos 10 anos, teve essa sacação de olhar um comerciante que abria só à tarde e oferecer para ele esse serviço em troca de estudar. Que história! Você sabe que eu sempre pergunto as histórias aqui para os artistas? Porque a gente sabe que artista, professor, jornalista, são profissões que, cara, você tem que acreditar, você tem que ir à luta, você tem que correr muito atrás, e cada um tem o seu jeito. Então, acho que são grandes exemplos para quem está assistindo, a galera que está aí assistindo a gente, para a gente falar que história continua, Fernando, por favor. Então, essa palavra aqui define bem todas essas pessoas que você falou, professores, jornalistas, artistas em geral, resiliência sempre. Então, eu fui lá e falei com ela, com a Sandra, falei, olha só, você deixa eu colocar a bolinha de sorvete aqui, limpar a sorveteria na parte da manhã. Meio dia eu fecho, vou para a escola, mas você paga meu curso de teatro e paga meu transporte para eu ir para o curso de teatro. Então, eu trabalhava na parte da manhã na sorveteria, ia para a escola à tarde e já saía da escola direto para o curso de teatro. E voltava, eu chegava em casa quase meia-noite, porque o curso se estendia muito, começava às 18 horas, mas ia até 10, 11, a hora que fosse, porque teatro é isso. A gente estudar teatro é a gente já começar a frequentar essa noite que a arte pede que ela seja frequentada. Então, sim, meus pais teve ali um momento e falaram, e agora? Não só meus pais, como a comunidade da igreja também. Ficou muito preocupada porque existe um preconceito com a arte até hoje, porque as pessoas acham que ali é um antro de perdição, acham que o teatro é um lugar onde todo mundo está ali para expulgar, e é também um lugar onde a gente põe para fora os bichos que estão dentro da gente. A gente não nega esses todos que a gente... Onde a gente se perde para se encontrar? Claro, é óbvio que é uma delícia você saber quem você é desde tão cedo. É tão bom você saber por onde você quer caminhar, é tão bom você saber quem você é e o que você quer da sua vida, ou tudo o que você quer da sua vida. Então, a arte me trouxe todas essas possibilidades. E nunca foi, para mim, Fernando, um empecilho, uma pedra para a minha comunhão com Deus. Nunca foi. Nunca foi. Claro que, sim, em algum momento a gente se distancia de algumas coisas de dogmas e religiosidades que são impostas. E aí você vai vir e fala, mas não, não pode ser assim. Ah, mas isso aqui é totalmente contrário do que a arte expande e diz que a gente é. Então, você vai contestando algumas coisas. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de contestar desde muito criança. Então, para mim, porque sim, não era a resposta mesmo. Ou me dava uma resposta. Então, era isso que eu queria pegar esse gancho. Por quê? Eu sou professora, dei aula durante muito tempo para criança, e elas sempre surpreendem. E você, a sua história é surpreendente. Você acha que... Que educação foi essa que você recebeu? Ou você acha que já é uma coisa que, sei lá, veio com você? Desse episódio, aos 10 anos de idade, você vira para a Sandra, não é isso? Sim. Para a Sandra, e propor isso, e começar ali. Ali foi o primeiro grande passo, porque você ia começar a estudar para a sua carreira. É, eu sempre fui muito... Será que eu acredito? Eu acredito que os nossos pais, e se um dia eu for pai, não sei mais como é que eu estou nessa situação agora, não sei. Eu me questionado muito sobre isso. Eu sempre achei que eu seria pai de uns 10, mas hoje em dia não sei mais. Eu acredito que os nossos pais, eles nos deem uma educação que vai até um certo limite, depois ali é o ser humano que nós somos, que vai determinar como que a gente vai conduzir a nossa vida, às vezes até desde muito cedo, sabe? Meu irmão mais velho, ele tem oito anos de diferença entre eu e ele, são oito anos de diferença, e eu sempre fui muito mais, muito, muito mais. Então, minha mãe... Mas a gente está falando de você aos 10 anos de idade. Ali a educação para você, pelo menos ao meu ver, é por isso que ninguém é melhor do que você para falar de você mesmo. É por isso que eu estou te perguntando. O que me parece é que, a princípio, teria muito a ver com a educação, porque você tinha 10 anos. E aí eu queria que você me respondesse, teve alguma coisa a ver ou como você fez aí uma análise em relação ao seu irmão? Ou você acha que é uma coisa sua mesmo, que veio com esse ímpeto de olhar para as coisas e puh, teu estalo? E não só teu estalo, porque muita gente olha para as coisas, tem o estalo, mas não vai em frente. E o que faz uma grande ideia é aplicá-la, porque um monte de gente já pode ter tido essa mesma ideia antes. E aí, Fernando? Eu acho que é uma coisa minha. Eu acho que eu nasci com isso, com esse espírito aventureiro. Eu nasci para a liberdade. Eu nasci para dizer não, apesar de ter aprendido a dizer não há tão pouco tempo. Mas minha mãe sempre me deu uma liberdade também. Eu acho que a relação dos meus pais, uma relação um pouco conturbada também. E eu acho que a minha mãe flexibilizava algumas coisas por conta dessa relação. E isso me fez amadurecer muito bem, graças a Deus. Eu acho que eu nasci com isso, com essa predisposição a ser mais livre. E é óbvio, minha mãe é uma mulher do interior da Bahia. Então, é claro que minha criação foi rígida até um certo ponto, né? De criança não ficar na sala quando o adulto está ali falando. Criança não sei o que lá. Mas eu era aquela criança que eu podia me botar no quarto. Mas se eu quisesse entender um pouco daquele assunto que estava sendo dito ali, eu ficava lá de ouvido. E daí ela ia falar... Acabava que eu me envolvia com o assunto. Tomava umas bronquinhas ali. Mas eu acredito que eu nasci com esse espírito, sim. Eu nasci com essa educação ancestral aqui, entranhada em mim. Eu acho que é. Você estava falando, eu estava imaginando assim, a vida dando pulos, né? Quero viver, quero conhecer, quero saber, me interesso. E interessante na tua história também, cada um recebe de um jeito a educação que os pais dão, né? Se fosse diferente, os irmãos seriam todos iguais, né? E a gente sabe que tem diferença mesmo entre irmãos gêmeos, idênticos e tal. E aí você me fala que houve uma flexibilização na sua educação em virtude de problemas, enfim, familiares. E você vem mostrar que essa, no seu caso, essa flexibilização, ela foi positiva. Porque muitas vezes se fala assim, ah, há uma flexibilização de deixar o filho fazer certas coisas, não sei o quê. Ah, mas porque está querendo compensar, isso não é bacana e tal. A gente fala muito disso. Educação, quem acompanha a gente há um tempo, a galera de casa sabe disso. A gente já entrevistou vários especialistas, enfim, pessoas que estudam o tema a fundo e que dizem que isso pode ser um perigo. No seu caso, não foi. Não, não. Eu sempre ouvi que eu nasci com a alma velha. E eu não entendo bem isso, sabe? Porque eu sou muito para frente, eu sou muito jovem. Eu estou com 43 anos agora e eu me acho uma criança ainda. Eu me pego brincando aqui na rua com as crianças de 7, 6 anos, que eu falo, meu Deus do céu, estou pagando o mico. Mas eu sou desse. Não, não, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É bom manter essa chama acesa. E todo mundo sempre me disse que eu nasci com espírito velho. Eu nasci com 13, 14 anos. Meus amigos tinham 35, já eram pais de família. E a gente dialogava de igual para igual. Eu sempre tive, sabe, na escola eu sempre tomava a frente das coisas. Eu gostava de cuidar das pessoas. E eu sempre tive uma coisa comigo. Eu sempre procurei entender por que certas coisas eram não e por que, sim, algumas coisas eram flexibilizadas. E eu me perguntava, sabe, e eu buscava as respostas para eu me dar essas respostas. Então, por exemplo, a igreja que proíbe tantas coisas e que eu acho que é muito maléfico para algumas pessoas, tantas proibições, tantos lugares. E eu falava, isso é para uma pessoa que tem uma mente curta. Eu posso ir além disso. Isso aqui não vai me barrar. Eu vou ali, eu vou ali depois da curva que eles estão dizendo que não é legal ir depois daquela curva. Por que não? Vou lá ver. Mas sabe uma coisa que eu achei muito interessante e curiosa? Porque você apresenta uma contradição e fala dessas contradições. É a contradição mais bonita, que é a contradição que te traz os vários pontos de vista. Você fala assim, poxa, eu tenho 43 anos e eu estava brincando com o pessoal aqui da minha rua. Mas, aí, mais duas frases e você fala, mas eu sempre fui um espírito velho. E olha que legal, é o velho na sabedoria, no entender para onde você pode ir, entender que a curiosidade, que muitas vezes a gente tem que, na verdade, em todas as vezes, a gente tem que questionar para onde a gente está indo, por que a gente está indo. Então, isso é o espírito de velho. Mas o espírito alegre, feliz com as descobertas, podendo se surpreender com a vida, também está aí. E isso é fantástico, poder fazer essa... E viver isso também não deve ser muito fácil, né? Não é, né? Porque você está sempre sujeito a julgamentos, né? Porque você tem... Porque como é que é uma pessoa que tem tanta sabedoria, sabe se colocar, sabe enxergar a vida por certos pontos, ao mesmo tempo tem essa infantilidade, que é zero infantilidade. Isso, na verdade, fala muito mais sobre não deixar essa chama da criança se perder dentro da gente, porque é isso que acontece com muitas pessoas, né? Vai vivendo a vida e vai se amargurando com as coisas, com os acontecimentos, e vai tornando a vida um lugar insuportável de se viver. A vida, para mim, é uma delícia. Eu acho sempre tudo muito maravilhoso. Qualquer acontecimento que venha a surgir na minha vida, isso vai tornar... Vai me trazer algum aprendizado, vai me trazer algum lugar em que eu possa dialogar sobre isso, sabe? Então, é essa força de vida, com essa experiência lá de tantas outras coisas que a gente já viveu, que me dá esse cara que eu sou, esse Fernando aqui que você está conhecendo agora. E aí você está falando dessa questão, a gente está falando dessa mistura, e eu vejo assim, na minha leitura, é o adulto. Você está falando do adulto, que a criança amadureceu numa boa, então ela vai brincar quando dá, e por que não? Porque a vida é tão linda, e por que não sair para brincar? E quando o adulto precisa se posicionar na situação, precisa estar presente, quando a sabedoria precisa estar presente, a questão mais antiga, o adulto também escolhe, ó, aqui, nesse momento, agora é a sabedoria, é o idoso. Eu acho que... Bom, é a leitura que eu faço, eu não sei se... Porque quando você diz para mim, ah, a pessoa às vezes fica amarga, esquece a criança, eu acho que é a criança que não amadureceu, e está ali ferida, sabe? Está com algum problema, enfim. Eu acho isso. Agora, eu queria pular para um momento muito dramático na sua vida, e que eu acho que deve também ter te ensinado muitas coisas para você compartilhar aqui com a gente, que foi o incêndio na sua casa, que começou por conta de um curto-circuito. Um curto-circuito. Esse pulo é fantástico, mas deixa eu te falar só de algo que me marcou muito, que foi quando eu decidi sair da Bahia para vir para cá. Ah, por favor. Essas decisões que são tomadas, que a gente toma essas decisões na vida para crescer, para evoluir mais ainda, e quando eu vim para cá e ficar longe da minha família, longe de todas as pessoas que eu amava, em prol da arte, isso tudo é tão especial, isso tudo é tão profundo, isso tudo me tornou um ser humano mais potente, isso me tornou um ser humano, com uma visão maior do mundo, sabe? Dessa amplitude que existe na nossa vida. Você vai falar, ampliou a tua visão, porque quando você sai fisicamente da aldeia, que a aldeia é o teu lugar de conforto, é o nosso lugar de conforto, que vai para outra, você fala, caramba, como você falou, os amigos, é toda uma leitura de vida que você tem ali naquele ambiente. Eu, literalmente, rompi com todos os dogmas, todas as religiosidades que me era imposto, e hoje eu conheço um Deus de uma forma como eu nunca tinha conhecido ele. E eu conheci Deus de todas as formas. Eu conheci Deus na abundância do meu trabalho. Eu conheci Deus na prosperidade do meu trabalho. Eu conheci Deus nas pessoas que eu fui conquistando ao longo da minha caminhada. E aí... E nas dificuldades, eu preciso te perguntar isso nesse momento. Desculpa te interromper. E nas dificuldades, como é que ficava essa sua fé? As coisas que você acreditava ali? Porque existem dificuldades e dificuldades. A gente sabe que em alguns momentos da vida a gente dá um saculejo, que a gente fala, caramba, nesses momentos mega difíceis, como é que você reagiu? Como é que você superou? Olha, é claro que existiram diversas dificuldades. Saí da minha cidade, vi para um lugar que eu não conhecia ninguém. Isso foi uma dificuldade. Mas eu sempre procurei entender e me colocar para isso buscando as possibilidades daquele momento. É óbvio que as crenças limitantes muitas vezes me fizeram chorar. As crenças limitantes muitas vezes me fizeram ficar desesperado, sem saber o que seria do amanhã, querendo voltar muitas vezes. Mas... Como é que você saía dessa? Pois é, sempre existiu em mim um lugar de falar, cara, eu vou vencer. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Sabe? E essas palavras de afirmação firmaram o meu pé. Firmaram o meu pé. E tudo o que eu vivi, até ali no episódio do fogo, ali, quando foi essa pergunta que você me fez em relação a esse acontecimento, que para mim, eu fui para um sítio, eu acordei num sábado lindo, eu tinha feito uma faxina linda na minha casa, que eu gosto de meter mão às vezes, para eu acredito muito nessa coisa de energia, de você trazer a tua energia para a tua casa. Então, eu gosto de meter mão, eu gosto de deixar tudo do meu jeito, limpar do meu jeito. e eu fiz toda uma faxina na sexta-feira, e no sábado eu saí feliz da vida, saí de casa, era 11 horas, a casa estava linda, cheirosa, maravilhosa, e todo mundo que chega na minha casa fala, nossa, tua casa tem uma energia incrível, e ela realmente tem, e ela estava linda, estava gostosa, peguei meu cachorrinho Tupan, botei dentro do carro, fui para esse passeio incrível, estava lá no sítio, de repente recebo uma ligação, falando, Fernando, volta para casa, meu vizinho me ligou, sua casa está pegando fogo. Eu pensei, cara, eu devo ter deixado a máquina ligada, batendo uma roupa, esqueci, falei, pula o muro e apaga esse fogo, ele falou, cara, você não tem noção, volta para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu via as labaredas saindo pela janela, muito fogo, muito fogo, eu, no primeiro momento, eu olhei para aquilo e falei, por que que isso está acontecendo comigo? E no mesmo momento, eu falei, não, não, não tenho que fazer essa pergunta, eu tenho que entender, para que que isso está acontecendo comigo? Para onde que isso aqui vai me levar? O fogo acontecendo, muita gente na rua, ia olhando aquele fogo ali, eu não podia fazer nada, os bombeiros estavam aqui tentando apagar, e eu falava, para que? O que é que isso aqui, para onde que vocês vão me levar? Foi isso que você se segurou naquele momento para não desestruturar, você imagina. Para onde que estava indo? Eu falei assim, eu preciso entender para onde que eu estou indo depois de tudo isso, que esse acontecimento, nada mais é do que algo grandioso que está sendo executado para o meu bem, e aí eu apaguei, eu desmaiei, e aí eu falo, desmaiei, eu desapareci, eu falei, eu acordei na casa de um vizinho aqui, me dando água, perguntando se eu estava bem, e eu vou te falar, eu levei algum tempo, uns meses, ainda meio aéreo, buscando entender algumas coisas, e, mas eu entendi o que era, eu voltei, quando o bombeiro me chamou e falou, entra aqui e vê, não salvou nada, não tem nada na sua casa, mas entra aqui, porque a gente precisa te falar algumas coisas, falaram que não afetou a estrutura, que estava tudo certo, um amigo meu estava aqui, que veio do sítio comigo, ele falou, você vai ficar aqui, ou vai voltar para o sítio? Eu falei, vou voltar para o sítio, vou ficar aqui fazendo o quê? Não tem o que eu fazer. ninguém se machucou, ninguém, quando você fala isso, desmaiar, na minha cabeça, sabe qual é a imagem que veio? De um computador reiniciando, é como se você estivesse reiniciado. Total, total. E eu voltei para esse sítio, encontrei pessoas, eu chorei muito, pessoas me acolheram, pessoas me deram amor, e dali, o fogo aconteceu na minha casa, 19 de junho de 2021, foi um sábado. Daquele dia em diante, eu entendi quem são os meus amigos, eu entendi os que não são meus amigos, quem não são os meus amigos, eu entendi aqueles que estavam perto e nunca foram meus amigos, eu entendi quem é a minha família, eu entendi as pessoas novas que chegaram, e chegaram com uma bagagem de uma amizade ancestral, de uma amizade antiga, reservada por Deus para a minha vida, e me acolheram num lugar muito próximo, e então eu me peguei na segunda-feira, não, passou mais um tempo, acho que foi um mês depois que a casa tinha pegado fogo, exatamente um mês depois, eu me peguei na frente da casa, sentado, a casa ainda sendo reconstruída, a reforma durou seis meses, e eu peguei, olhando o meu celular e falando, essa pessoa não me ligou, já tem um mês, vou excluir, vou excluir, eu saí excluindo um monte de gente que não fazia mais parte da minha vida, então, a limpeza que eu tenho na minha casa, esse salto, eu costumo dizer que o que aconteceu aqui foi um portal que se abriu para mim, a minha casa virou um grande portal de bênção, e o fogo transmuta, a gente sabe disso, o fogo regenera, sabe, eu renasci, eu renasci, eu, meu Deus do céu, nenhuma pretensão de ser a Fênix, que é uma, né, uma força gigantística da, da natureza, lembrou também quando você falou, renasci, mas a Fênix, com certeza, é uma inspiração para essa minha história, e que vai virar um livro Jajá, que a gente vai contar essa história, e que vire um grande longa, porque é uma história muito linda, muito profunda, muito verdadeira, onde eu me reconheci, e eu assinei um pacto comigo mesmo, de ser mais humano, de ser mais generoso, de ser mais verdadeiro, de ter mais paz, e propagar paz, e eu fiz um pacto comigo mesmo, de não me deixar amargurar pelos acontecimentos da minha vida, e eu digo, e disse para mim desde aquele dia, que eu sou um ser humano incrível, e é esse ser humano que eu quero mostrar para os meus iguais, é dessa forma que eu quero propagar a minha energia no universo, é dessa forma que eu quero transpassar as pessoas, com verdade, com luz, com generosidade, com o máximo de beleza que possa existir na minha alma, porque eu sei que tudo isso que me aconteceu, aconteceu para eu ser melhor, e nada justifica os acontecimentos que vêm para a nossa vida, e a gente se torna um ser humano, medíocre, ruim, mesquinho, não faz parte de mim, não faz parte da minha linguagem, e eu quero que a minha vida transpasse outras vidas, levando sempre por esse caminho da iluminação e da expansão da consciência de cada um, para que a gente alcance um mundo muito melhor. Coisa linda, eu quero te agradecer muito por todas as suas palavras ao longo da entrevista, principalmente por essas palavras agora, eu acho que você inspirou muitas pessoas, é muito difícil às vezes a gente reagir de uma forma positiva a algo tão dramático, e parabéns por você pensar assim, eu penso exatamente como você pensa, as coisas elas têm que chegar para a gente para ensinar alguma coisa, não para destruir a gente, a gente não pode se transformar naquilo, você não é um incêndio, você não é as suas dificuldades, você é muito mais do que isso, e eu acho que nesse momento é resgatar o humano, a educação, ele vem com essa proposta, a galera que está em casa e assiste, que é resgatar esse lado humano nosso, que é ele que diferencia, que é ele que resiste ao tempo, que é ele que traz coisas verdadeiramente bonitas para a nossa vida, muito obrigada, viu, Fernando? Obrigado a você, gratidão por abrir esse espaço, um espaço em que a gente pode abrir realmente o nosso coração e comunicar com verdade, e eu acho que a palavra educação, ela é sublime por ela só, quando a gente sublime na mais sutil e singela forma da palavra, porque educar, colocar o outro no caminho de perspectivas, é tudo isso que a educação faz com a gente, então que a gente possa realmente propagar a luz da educação para o mundo, porque se a gente é educado, a gente é gentil, se a gente é educado, a gente é generoso, se a gente é educado, a gente é benevolente, se a gente é educado, a gente perdoa porque a gente quer ser perdoado, a educação nos abre grandiosíssimos leques de possibilidade de a gente exercer o ser humano que nós aceitamos vir para essa terra, para viver aqui como ser humano, se Deus deu alguma oportunidade para a gente e a gente aceitou, foi essa, de ser ser humano e exercer isso, qual a maior educação que a gente possa viver esse momento aqui da nossa vida e aceitar o momento presente com gratidão e muita generosidade, e eu agradeço muito a todos vocês por esse espaço, porque esse aqui é um espaço que firma o meu momento presente nas certezas de que tudo o que eu tenho vivido e o que eu tenho propagado para o ser humano tem se expandido dessa forma linda e especial, gratidão. A gente que agradece muito você ter trazido as suas histórias aqui, tanta coisa a gente aprendeu, além de admirar o seu trabalho que a gente já admirava, a gente aprendeu também que ser humano, a gente descobriu que ser humano é esse maravilhoso que merece tudo que tem e muito mais. Sucesso para você, Fernando, volte sempre aqui, a educação está de portas abertas. Beijo grande. Não é só chamar. Beijo. Beijo. Fica aí para a gente fazer umas imagens suas no final, que agora eu vou conversar com a galera que está em casa. É isso aí, galera. Segunda-feira que vem tem mais histórias inspiradoras, lições de vida, essa troca deliciosa que a gente tem com vocês. Beijo. Até lá. Até lá.